E aí, pessoal, no vídeo de hoje temos os acabados do mês de setembro. E sim, já acabou o ano. E os produtos são esses aqui. E, gente, estranhamente, esse mês de setembro acabou muita coisa. Era pra ter acabado mais, mas eu tive que controlar pro mês que vem. Senão ia ficar tudo nesse mês. Mas vamos lá, eu tô com essa cara aqui meio oleosa, tô fazendo uma equitação no cabelo, que uma vez na vida precisa, né? Então aí vocês ignorem. Aí também já pedi desculpa pela falta de vídeo. Semana passada eu só consegui postar um vídeo, mas mesmo assim o YouTube está de perraça comigo. Limitou aquele vídeo. Ele está analisando o que falam que tem conteúdo impróprio. Mas, gente, era um desodorante em barra, não tinha nada impróprio. Vai entender, né? Aí eu já não ganhei dinheiro com o YouTube. Aí eles vão lá e limitam meu vídeo pra não ganhar dinheiro, que eu já não ganho. Aí fica mais difícil. Mas vamos lá. Ai, gente, vamos lá. Eu vou começar que agora eu tô confuso. Eu não sei se foi em agosto ou no começo de setembro que eu comprei aquela caixinha por assinatura, que não é assinatura, né? Da Bonibox. Já testei alguns produtos. Acabei com três. Eu vou começar por eles. Eu vou mostrar primeiro o que não tem aqui, que foi aquela máscara facial que a gente só coloca ela no rosto, sabe? Que parece um rosto, a gente coloca no rosto. É... Eu uso, mas assim, eu não compraria. Todas as que eu usei, eu ganhei. Então... Desse jeito eu uso sem problema. É legal, bacana, mas... Eu acho que é 30 reais o preço dela e eu não compraria. Não mesmo assim comprar, não. Mas se alguém me der, eu vou usar com certeza. É bem interessante. Ah, eu acabei com dois produtos aqui, que é um kitzinho que veio, que foram as amostras, né? E lá no vídeo eu falo, nossa, aqui é amostra boa, grandinha. O tônico vem 30 ml e o sabonete vem 50. E o sol agora tá na minha cara. Agora eu vou ficar mais brilhoso. Então, gente, vocês vão fechando o olho aí se tiver muito brilho. Que são esses dois produtos aqui, da quem disse Berenice. Esse skin Q, que é o gel de limpeza, combate a oleosidade. E uma solução renovadora, duplo combate. Gente, deu praticamente pra um mês. O tônico até durou mais. Tem um negocinho aqui, mas é água. Que tava com espuma, aí eu tentei colocar água pra tirar, mas aí não foi. Porque o biquinho dele, gente, é minúsculo. Quase não sai produto. Aí você teria que apertar pra sair um pouco mais de produto. Que vai caindo de gotinha em gotinha, mas assim, é bem pouco. Que cai. Aí, só que a embalagem é muito dura pra ficar apertando. Mas, deu pra usar. Gostei bastante dos dois. O cheiro, maravilhoso. O que eu, assim, achei meio... Que eu não gostei tanto do sabonete. Foi mesmo a consistência dele, que é água. É praticamente água. É muito líquido. Eu gostaria que fosse um pouquinho mais firme. Que aqui vem falando que é um gel de limpeza. Pode ser líquido, mas que tenha uma consistência. Eu não senti uma consistência nele. Realmente era só água mesmo. Mas, deu pra usar. Não ressecou em nada a minha pele. Usei os dois juntinhos. E, deu super certo. Gostei bastante. Talvez eu compraria, gente. Talvez sim. Como eu tô nessa área de rosto. E o meu rosto tá brilhando. Então, vamos continuar nela, né? Gente, eu acabei com esse esfoliante facial. Que foi, eu acho que o primeiro esfoliante que veio. Na primeira caixinha de assinatura que eu fiz. Em... 2021. 2021. Acho que é. Tá muito tempo aqui. Eu finalmente tomei vergonha na cara. Eu usei. Ele ficou muito tempo guardado. Esse On Face. Que é da Biosente. Eu já mostrei, né? Mas eu vou mostrar de novo. Espero que foque. Eu não lembro muito bem dele. Quando eu usei lá no começo. Mas, usando dessa vez. Eu notei que a consistência dele também tava muito líquida. E ele é diferente. A gente faz a insoliação. Aí, pede pra deixar agir na pele de 5 a 10 minutos. Aí, é basicamente como se fosse usar uma máscara também. É bem, como eu falei. É bem líquido. Você não sente, assim. Aqueles grãozinhos fazendo a esfoliação. Você sente um pouquinho. Mas isso é uma coisa muito boa, tá? Ele faz a esfoliação. E a pele fica maravilhosa depois. É bem interessante esse produto também. Um outro produto que eu comprei há muito, muito tempo. Mas eu só fui abrir agora. Porque eu vi que a validade dele. Tá no começo de 2023. Eu falei. Eu já vou começar a usar. Que é esse da Hidrabene, gente. Que eu comprei há muito tempo mesmo. Eu vi que era bom pra pele oleosa. E tem vitamina C também. Aí, eu falei. Ah, eu vou comprar. E aqui, ele vem falando que é um creme antipoluição. E anti-age facial. Aí, protege contra as agressões diárias. Promove firmeza. E clareamento. Aí, tem 10% de vitamina C. Na ano tecnológica. Ele vem 60 gramas, gente. E é uma quantidade muito boa. Ele também. No começo que eu usei. Eu estranhei um pouco o cheiro. Ele não tem, assim, uma fragrância. Pelo menos, eu não consegui identificar. Eu senti que era uma coisa, assim. Sabe? Grãos. Esse cheirinho, assim, de grãos. Essas coisas mais naturais. Integral. Eu tava sentindo um cheiro nesse nível. Aí, no começo, me incomodou um pouquinho. Mas eu consegui usar ele. E ele eu consegui usar de dia, tranquilamente. Usando pouca quantidade. Mas eu usei ele mais de noite. Porque, na época que eu comecei a usar ele, tava muito frio aqui. Então, eu tava tomando banho muito, muito quente. E eu já usava um saborete que já fazia uma limpeza boa. Então, depois desse combo. A pele não ficava das melhores. Aí, eu até confesso que eu usava um pouquinho a mais dele. Mas, quando você passa ele na pele. Ao toque que a pele fica, enquanto você vai espalhando. É muito gostoso. E ele hidrata muito a pele. Ele é muito bom, gente. O que me surpreendeu é que, realmente, eu consegui usar de dia, no quente. E, de noite, no frio. Pra repor mesmo a hidratação da pele. Eu achei ele maravilhoso. Eu não lembro quanto que foi. Mas, eu acho que foi caro. Provavelmente, eu devo ter pego numa promoção. Mas, gente. Vale muito a pena esse produto. Esse hidrabene. Eu quero testar outros produtos dessa marca também. Mas, esse aqui, esse aqui me surpreendeu bastante, hein. Continuando na parte do rosto. Eu acabei aqui com a Ketine. O protetor solar. Esse aqui é o Sem Cor. Tem resenha dele aqui no canal. E, também, tem resenha do Com Cor. E, gente. O que eu falei na resenha. É bem bom esse protetor também. Se você conseguir achar a versão maior dele. Que é de 120ml. Ele vale muito mais a pena. É um protetor bom pra quem tem pele oleosa. Só gostaria que segurasse mais um pouquinho a minha oleosidade. Porque, no meu caso, a minha pele é mega oleosa. Mas, é um protetor interessante, tá? Tem resenha aqui. Se você quiser saber mais dele. Eu terminei com aqui o desodorante também. Mas, o desodorante, eu tô querendo acabar com eles pra fazer vídeo. Tem uns aí que tá pra vencer. Então, tem que correr, né? Então, eu acabei com esse aqui da Eco Tomorrow. É um desodorante natural. Sem alumínio. É bem interessante também. E, também, tá a resenha. É a resenha dele, do protetor solar. É a questão mais recente aqui no canal. Então, eu acho que eu não vou falar aqui muito dele. Porque, já tem vídeo, né? Falando dele. Mas, é interessante esse desodorante também. Quem quer uma coisa mais natural. Pode ir nele, que é legal. E, ele tem um preço bom também. Agora, vamos para cabelo. Cabelo, eu só terminei com três coisas. Uma que é uma coisa que tá no meu coração, gente. Que é um dos melhores chambus que eu já usei. Que é esse aqui. É o Seve. O Hidra Detox. Esse não é a versão com caspa, tá? Ainda não usei ela. Essa aqui é a versão tradicional. E, gente, dura bastante. A gente tá vendo 200ml, mas dura bastante. O preço tá em torno de 15 reais. Você encontra na farmácia, no mercado. É bem fácil de encontrar. E, gente, é sensacional esse produto aqui. Ele deixa o meu couro cabeludo refrescado também. Eu gosto dessa sensação de geladinho. E, gente, ele é excelente mesmo pra controlar a oleosidade. Quando eu tô com o cabelo que eu tô precisando, eu realmente senti uma limpeza boa. Dá uma aliviada na coceira, nas coisas. Eu usava ele. Com certeza eu compraria de novo ele. Já tá na minha lista. Eu quero já pegar também o Detox Anticaspa. Pode ser interessante. Espero que seja da mesma coisa que esse aqui, tá? Mas esse aqui é excelente. Eu também acabei com uma máscara da Elceve. Essa aqui é uma equitação de óleo de coco. Tem resenha aqui no canal. Essa máscara é excelente pra fazer tratamento, pra finalizar o cabelo. Ela é bem versátil. Você pode fazer o que quiser com ela. Tem um cheirinho maravilhoso de coco. Apesar de eu não gostar tanto de coco, né? Mas o cheirinho é muito bom. E ainda continua aqui. Gente, essa máscara aqui também dura bastante. Ela é ótima pra desembarassar o cabelo também. Se você quer fazer uma misturinha, pode misturar nela também. Ela que é bem potente no óleo de coco, tá? Mesmo que seu cabelo não dê certo com óleo de coco, você não goste tanto, acredite que essa máscara vai dar certo, tá? Ela é bem legal, é bem potente, gosto bastante. Esse aqui é outro produto que eu compraria também. Se não me engano, também deve estar nessa faixa de 15 reais, que mais ou menos é os produtos da Elceve, né? De 15 a 20 reais. E por último, acabei com o meu último escala, que é o de abacate. Eu estou desesperado, porque eu não tenho escala aqui na minha casa, não tenho esses potões pra poder desembarassar o cabelo antes de lavar. Então tá difícil, gente. Eu tô usando um ativador de cachos pra fazer esse trabalho, pra não ter tanto problema de ficar caindo o cabelo na hora de desembarassar. Tá dando certo por enquanto, mas eu preciso ver escalas novas pra comprar e trazer resenha. Mas esse aqui, tem resenha no canal, eu não lembro muito bem do que eu falei na resenha, sendo bem sincero. Acho que é mais ou menos esses... Ah, é, eu não gostei tanto. Acho que foi isso. Eu tive alguns probleminhas com ele mesmo. A minha memória tá voltando. Mas é isso. Não gostei tanto desse de abacate não, tá? Eu vi um pra comprar no mercado aqui perto, que agora eu não vou... Era de leite vegetal, se eu não me engano. Isso aqui é novo, né? Porque eu nunca tinha visto. Eu quase comprei, só tava sem dinheiro na hora. Mas tenho que repor meu estoque de escala aqui também. Mas é isso, gente. Esses foram os produtos que eu usei em setembro, que eu terminei com tudo. Eu achei, assim, do que tava vindo nos meses passados, foi uma quantidade boa, tá? Esse mês. Eu tô dando prioridade realmente pra acabar o que já tá no final e não tô comprando praticamente mais nada de cabelo. Então é isso, gente. Vamos torcer, né? Pra até o final do ano eu dar uma boa limpeza ali pra acabar as coisas. Mas é isso. Comente aqui embaixo o que você terminou nesse mês de setembro. O que você tá usando? Daqui que eu terminei você já usou alguma coisa? Que você recomenda ou não? Comente aqui embaixo. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like, se inscreva aqui no canal. E eu vejo vocês numa próxima. Tchau. Tchau. Tchau.